Vamos precisar de 2 ovos, 1 chifre de leite em pó, vamos misturar, 1 creme de leite, 1 xícara de queijo ralado, 1 xícara de açúcar, 1 colher de manteiga, 1 pitada de sal, 2 xícara de farinha de trigo, vamos usar meia caixa de água, 1 colher de fermento para a boca, com a forma montada passei a manteiga e farinha de trigo A forma é a temperatura de 220 graus aproximadamente de 30 a 40 minutos Espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos, tchau tchau até o próximo e fica com a casquinha aqui em cima gente Tchau 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 Tchau